Eu quero replay com aquela novinha De noite tem baile, os cria falou que ela ia Eu peguei minha melhor camisa Parti na intenção de rolar aquelas coisinhas A vista é ela com um lança Na mesma hora já veio várias lembranças Convidei pra brasa e também busquei a maconha Que tudo fica melhor quando a gente tá na onda Então senta na pica dos criados Mostra seu talento vai menina Fumaça pro alto na minha base até de dia Coisa mais pra frente se rende pra putaria E ele é um sonho de lacoche na pista Desfacita a jardim naquele pique de cria No ponte da talgo aqui de trinta Marolando no baile com o lancinha que pista DJ JV de Vila Velha O DJ mais gostoso do Espírito Santo Eu quero replay com aquela novinha Quero replay daquela noite ela sentando na pirola De noite tem baile, os cria falou que ela ia Eu peguei minha melhor camisa Parti na intenção de rolar aquelas coisinhas A vista é ela com um lança Na mesma hora já veio várias lembranças Convidei pra brasa e também busquei a maconha Que tudo fica melhor quando a gente tá na onda Então senta na pica dos cria Mostra seu talento vai menina Fumaça pro alto na minha base até de dia Coisa mais pra frente se rende pra putaria E ele é um sonho de lacoche na pista Desfacita a jardim naquele pique de cria No pote da tal bloc de trinta Marolando no baile com o lancinha que pista DJ JV de Vila Velha O DJ mais gostoso do Espírito Santo Marolando no baile com o lancinha 전 número 3 Obrigado.